Música Chegamos ao terceiro e último bloco de nossa programação. Para encerrar o programa de hoje, confira agora no Toque Retoque o resultado de mais uma proposta de ambientação elaborada por Marcela Cabral com todo carinho para a nossa telespectadora Ivana. É com você Marcela. Olá, hoje estamos aqui com a telespectadora Ivana. Fomos na semana passada conhecer qual ambiente ela desejava dar o Toque Retoque. Que qual era Ivana? Minha varanda e a sala. Exatamente, e hoje estamos aqui para apresentar. Você está curiosa para saber como ficou? Tu mesmo. Tá certo, então vamos matar essa curiosidade. Ivana, aqui na planta baixa a gente consegue ver a disposição dos elementos na sua área social, certo? Então o que eu pensei? Sua sala é grande, bem grande. Você disse que não queria montar de móveis, né? Você disse que prezava pela circulação. Além disso, não tinha para que investir em tantos móveis, já que por enquanto você mora sozinha, seria mais para receber os amigos, né? Queria alguns assentos. Ela até me passou também algumas referências de sofás estilo pallet, certo? Realmente com essa pegada do reuso. Uma solução mais alternativa, mas que fica também super charmosa. Então vou lhe mostrar como que ficou. Nessa parte inicial, à direita da porta de entrada, eu dispus um cantinho como se fosse de leitura. Coloquei a sapateira que você me pediu, certo? Porque Ivana disse assim, Marcela, eu quero que quem chegar na minha casa tenha um lugarzinho para colocar os sapatos. Para não ficar trazendo a sujeira da rua para dentro do apartamento, não era isso? E está confortável também. Exatamente. Então assim eu fiz, coloquei aqui nesse cantinho, onde está no verde, aqui na cor verde, essa sapateira. Aqui também já sai, ficou uma estantezinha, um local também para colocar chaves que você tem me pedido, né? Aquele apoio inicial. E aí uma poltrona de leitura, que também pode ser para chegar ao trabalho, fazer uma leitura, ou então dar uma descansada mesmo. E você vai ver também que um pouco mais na frente tem assento para todo mundo. Nessa parte, eu coloquei em L o sofá estilo pallet, que a gente vai ver nas próximas imagens. Dispus também aqui de uma forma mais despojada mesmo, dois puffs, aqueles tipo bag, aqueles que são bem confortáveis, que a gente senta, se deita bem confortável. Nessa porção, a TV. E aqui a sala de jantar. Você falou, Marcela, no máximo seis cadeiras não é tão necessário. Então assim eu fiz na sala de jantar, coloquei apenas quatro. Para livrar também essa circulação onde dá para a varanda. Sim. Nessa partezinha aqui, mais próxima à entrada da cozinha, eu utilizei um buffet, que você também me pediu, né? Isso para dar um apoio para a louça, para essa questão do apoio mesmo da mesa de jantar. E aqui, duas plantas ornamentais também, em cada lado, para trazer um pouco de vida ao seu apartamento. Lá no final, na varanda, utilizei uma bancada que você pediu, né? Como se fosse um aparador para o apoio mesmo, colocar algum petisco, alguma coisa assim. Uma hortinha vertical nessa parte esquerda e uma mesinha de centro. Você vai ver que charme essa mesinha central que eu coloquei. Pronto. Aqui a gente tem uma perspectiva, que seria da porta de entrada da sua casa, mostrando aquele cantinho de leitura. O piso a gente não modificou, você pediu. E também você falou que era muito alérgica, então que eu tivesse cuidado com essa parte de tapete. Você até disse, Marcela, de preferência não use. Arrisquei colocando um tapete, mas um tapete sintético, que é super fácil a manutenção. Não acumula poeira, então você pode fazer a manutenção ou lavando mesmo, ou então também passando um paninho. Dá super certo, um aspirador. E aí ele deu essa harmonia maior, delimitou mais os espaços, porque como é muito grande, então a gente tem um pouco de dificuldade de ir separando. Mas o tapete acabou ajudando nessa parte. E outra coisa, outro desafio do nosso projeto foi a questão da iluminação. Você falou que lá tem a laje, mas que não desejava rebaixar com forro de gesso. Então com isso a gente só pode utilizar os pontos luminotécnicos que já existem. A não ser que sejam algumas soluções tipo de abajur, alguma outra solução que não venha do forro. Então como iluminação é tudo num projeto, então esse tema foi um pouco desafiador, mas você vai ver que ficou legal. Eu utilizei os pontos centrais com plafons mesmo, certo? Que iluminem bem. Mas a iluminação de efeito, realmente aquela pra você receber o pessoal, pra você fazer uma leitura. Aí eu já mudei. Aqui em cima desse tambor eu coloquei um abajuzinho, que ele pode ter o foco aqui pra esse quadro. Ou então você pode mudar, ele é articulado, então você também pode direcionar aqui pra sua leitura, certo? Nessa perspectiva você também já consegue ver aqui o sofá de paletes, certo? Que foi bem a referência que você tinha me falado. Utilizei um encosto nessa parte aqui, onde fica de fato na parede. E essa outra porção que não tem encosto de parede, eu utilizei o sofazinho como se fosse aquele tipo lounge, certo? Que é reversível tanto pra área do jantar, quanto pra área do estar também, certo? E aqui dá um sofá bem generoso. Dá pra se deitar, dá pra assistir um filme, dá pra ficar bem confortável. E também essa disposição em ele, com mais esses dois puffzinhos, dá pra fazer uma reunião, certo? Pra acomodar legal o pessoal. A gente também já consegue ver nessa perspectiva, que eu utilizei alguns nichos, alguns quadros, elementos que você pode comprar em loja e você mesmo vai fazendo. Outra coisa que você me falou foi que não queria tudo, né? Se mandar fazer sob medida que seria mais em loja e escolher os seus móveis. Então, assim, eu fiz. Aqui a gente tem esse nicho redondinho, com a prateleira que a gente consegue utilizar, por exemplo, pra uma planta ornamental. Aqui já na sala de jantar, ele já traz outros elementos, como esse abacaxizinho que tá super em alta também, certo? Num tom metálico. E a mesa de jantar, eu utilizei uma redonda, que não atrapalhasse realmente na circulação, que fluísse bem, que não tivesse quina. E também que reunisse, que agregasse na hora da refeição. Ivana, aqui na varanda a gente tem uma imagem como se fosse uma imagem de drone, certo? Porque realmente eu quis pegar essa perspectiva lá do lado de fora, pegando aqui na sua varanda, que ficou um charme. Essa mesa central também é uma mesa que você pode encontrar no mercado, mas eu já dou a dica. Nosso querido André, que tá aqui atrás das cortinas, ele produz esse tipo de mesa com um capricho que você não tem ideia. Depois eu vou lhe mandar, viu? Umas imagens, ver se você gosta. E traz toda uma cor também pro seu ambiente, porque ele trabalha com os ladrilhos aqui em cima. Vou lhe mostrar umas fotos pra ver se você topa utilizar. Nesse ambiente você vai ver que eu trouxe mais cor. Então as cadeiras eu utilizei no tom amarelo. E tem que ser aquelas cadeirinhas que vão resistir às intempéries, certo? Tem que resistir à ação do vento, à ação da chuva, do sol. Vai ter que resistir, mas não se preocupe que no mercado você também encontra e numa promoçãozinha show de bola. Eu adoro utilizar esse tipo de cadeira. Nessa porção aqui direita eu coloquei uma hortinha vertical que você tinha me pedido. E ela também, aquela mesma madeirinha tipo pallet, que aí dá pra você cultivar um bocado de hortaliça, certo? Então aqui nessa horta você pode distribuir nesses andares, tanto o que você for consumir na hora de cozinhar, quanto também pode colocar alguma planta ornamental, certo? Já que essa área também vai ser um ambiente de receber. Já nessa outra porção eu utilizei um aparador, nessa mesma madeira da mesa. Aqui embaixo a gente pode dispor alguns banquinhos, algum assento extra, porque realmente aqui na área da varanda só tem quatro, né? Você falou que normalmente recebe um pouco mais. Aqui a gente também pode colocar alguma decoração mais fixa, alguma coisa que não vá sofrer com o vento. E também na parte superior a gente pode utilizar alguma obra de arte, ou então alguma coisa mais artesanal, mesmo com essa pegada mais regional. Aqui eu coloquei, por exemplo, uma mandala. Não sei se é sua vibe, se você curte, mas enfim, apenas pra realmente registrar aí que seria algum elemento artístico nessa parede. Então, o restante foi preservado. Não fiz nenhuma reforma grande, como você tem me pedido. Seriam apenas alguns ajustes elétricos que são necessários, né? Da parte de iluminação também. Mas o piso foi preservado, a laje foi preservada, os pontos luminotécnicos do teto que tem também foram preservados. Essa areazinha do parapeito da varanda também. Então, acho que vai dar pra gente ir executando. Claro. Mas e agora eu quero saber de você, eu já falei muito. Quero saber o que é que você achou da sua proposta, se acha que dá realmente pra gente executar. Sim, claro, eu adorei. Essa vezinha realmente também, eu gostei muito, como você falou, é bem minha cara mesmo. A sala, gostei de tudo. Gostei de tudo mesmo, de verdade. Que ótimo. Então, tá naquela proposta que você tem me pedido? Tudo facinho de executar? Tudo facinho de executar. Que ótimo, então. Então, é isso. Espero que vocês também tenham gostado da nossa proposta aqui pra área social da Casa de Ivana. E aproveito pra convidá-los a participarem aqui do nosso Toque Retoque. É só enviar e-mail pra esse endereço que tá aparecendo aqui abaixo da tela. Quem sabe você é o próximo a estar aqui no Toque Retoque. Até mais! Tchau, 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 tchau. Obrigado, Marcela. Parabéns, ficou show. E agradecemos também a Ivana pela participação. E é sempre bom lembrar que a gente apresenta aqui apenas uma proposta de ambientação. O Casa Design não se responsabiliza pelo detalhamento nem pela execução do projeto. Infelizmente, chegamos ao final desta edição do Casa Design. É sempre um prazer contar com a sua companhia aqui na TV Gazeta RN. Lembramos que você pode assistir a esta, assim como a todas as edições do nosso programa pela internet. Para isso, é só acessar www.casadesign.tv. E pra quem tem Instagram, que tal seguir a gente? Nosso perfil é o arroba programa Casa Design. Acompanhe os nossos passos e fique por dentro do melhor da arquitetura, design e decoração. Me despeço de todos vocês, desejando uma semana iluminada. Tchau. Nos vemos de novo na próxima semana. Até lá. Casa Design. Avenida Prudente de Moraes, 1280 Tirol. Mania de Couro, produtos de qualidade com preços justos. E Milênio Móveis e Objetos. Avenida Nascimento de Castro, 1805 Lagoa Nova. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho